Essa canção, a gente começa mais ou menos assim Cadê seu beijo? Cadê seu cheiro? Cadê o amor? Aonde está seu abraço? Me diz, meu Deus, o que eu faço? Nessa vida ou na outra, ou em qualquer lugar Pra sempre eu vou te amar Cadê aquele beijo que você me prometeu? Cadê seus abraços? Não existe tempo que desate os laços de uma sincera paixão Cadê aquele amor que inventamos toda hora? Não deixe ir embora Estou pensando tanto em nós que sinto seu beijo E aperta o meu coração Ai, ai, não existem palavras Que tirem as marcas De um amor sem razão Vou esquecer você Seu toque, seu beijo, seu corpo colado em meu corpo Não sei te deixar Olhos nos olhos, eu sei que sem a sua boca Eu vou sufocar Por este lado ou do outro, eu sinto que vou te amar Pra sempre eu vou te amar Cristiano Araújo Cristiano Araújo Senna em carne te ama Oh, meu Goiás Ai, ai, não existem palavras Que tirem as marcas De um amor sem razão Como esquecer você Seu toque, seu beijo, seu corpo Colado em meu corpo Não sei te deixar Olhos nos olhos eu sei que sem a sua boca Eu vou sufocar Desse lado ou do outro eu sinto que vou te amar Pra sempre eu vou esquecer você Seu toque, seu beijo, seu corpo Colado em meu corpo Não sei te deixar Olhos nos olhos eu sei que sem a sua boca Eu vou sufocar Desse lado ou do outro eu sinto que vou te amar Pra sempre eu vou te amar Obrigado, gente! Jair Caino e Tiago! Cristiano Araújo! Bom demais da copa, hein? Muito obrigado, Cristiano Que Deus ilumine sempre o seu caminho Que você continue esse homem que você é Que você possa sempre transmitir para o Brasil A sua humildade, o seu carinho E tudo de melhor que você tem pra abraçar Pra esse público maravilhoso que a gente tem em todo o Brasil Alegria certa! E se Deus quiser no mundo! Obrigado, Goiânia! Valeu, pessoal! Valeu, Cristiano! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente!